Música Fortes chuvas abalam a estrutura de uma casa no bairro Caladinho e deixa a família desabrigada. A Defesa Civil não considera o local como área de risco, mas vai fazer um levantamento da situação de outras moradias que possam sofrer os mesmos danos. No final de semana, a família de Rosilene passou por um susto. Depois de uma forte chuva, a casa começou a tombar e a situação só não foi pior, porque vizinhos correram para ajudar. A gente foi lá para baixo olhar, ela me avisou e disse que a casa estava estalando. Aí ela pediu para me tirar meu filho. Quando eu vim na porta para pegar meu filho, já não deu mais tempo, a casa já foi caindo com ele. Eu vi quando ele caiu da cama e se bateu no guarda-roupa e aí começou o desespero, porque eu não conseguia pegar meu filho e nem a minha irmã. E aí foi que eu pedi socorro, os vizinhos correram e me ajudaram a tirar meu filho de dentro da casa. A família, que já não tinha muitos recursos, agora pede ajuda. Minhas coisas quebrou tudo, acabou com tudo, entendeu? E eu quero uma ajuda, que a pessoa faça alguma coisa por mim, porque não tenho mesmo condições de nada, de nada mesmo. De acordo com a Defesa Civil Municipal, a família já está sendo amparada pelo serviço social da prefeitura e outras ações cabíveis ao acidente com a casa serão tomadas. Segundo o Coronel Jorge, a área não é de risco e a causa do abalo na estrutura foi devido à fragilidade na construção da moradia. A gente percebeu ali que o problema não foi um problema geológico de movimentação do solo, foi um problema da simplicidade da estrutura, uma estrutura não condizente para suportar a carga, o peso que tem aquela madeira e ela veio a movimentar. O caso aconteceu no bairro Caladinho, numa região de invasão. Sem rua, estrutura, saneamento básico e outros serviços importantes, os moradores estão suscetíveis a situações dramáticas como a vivida pela família de Rosilene. E foi por falta de acesso que o corpo de bombeiros não teve como chegar até a casa de Maria Elisandra. Ela perdeu tudo em um incêndio ocorrido há menos de 10 dias. O carro do bombeiro não entrava, não deu tempo, não dava para entrar. Morar aqui é difícil? Morar é difícil, aqui no Caladinho. A Defesa Civil Municipal já se comprometeu em fazer um levantamento da situação predial das moradias aqui dessa região. A gente percebe que mesmo não sendo numa área geograficamente de risco, esse acompanhamento é necessário. Aqui muitas famílias vivem no improviso, em casas, barracos, sem nenhuma segurança. Nessa área que a gente está aqui, por exemplo, corre um igarapé. E quando chove, toda essa região que a gente está mostrando agora fica inundada. Por enquanto, cabe à Defesa Civil orientar. Algumas medidas podem ajudar na prevenção de outros acidentes semelhantes ao ocorrido com a família de Rosilene. Observar a abertura e fechamento de portas e janelas para verificar se está havendo alguma movimentação. Se essa movimentação existir, há uma dificuldade na abertura de portas ou janelas. E aí pode se identificar esse problema. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho